Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo para o nosso Vendo Ontem a gente falou sobre 10 filmes de terror, o meu top 10 10 filmes que eu super recomendo, que eu acho maravilhosos Quando se trata de terror é muito difícil eu achar um filme ruim Para eu considerar um filme ruim, ele tem que ser assim Às vezes a história é boa, mas o enredo do filme é muito parado Eu acho que o filme de terror tem que ter aquela coisa que te prenda Que você queira ficar assistindo até o final Essa sensação de estar ali colado na tela Eu acho que é o básico do básico num filme de terror E alguns filmes eles simplesmente não conseguem fazer isso comigo São filmes que eu não recomendo São filmes que eu custo até acreditar no sucesso que eles fizeram Porque alguns que eu detestei, eles foram sucesso mesmo Número 5 é um filme que a parte 2 é até recente Não sei se é desse ano, eu acho que é desse ano até Todo mundo disse que era maravilhoso Que é Invocação do Mal Homicídio, suicídio ou ambos O número 2, ele é uma porcaria, sabe? Sinceramente, assim, não tem nada que te prenda ali É um filme completamente parado, é uma história completamente parada, sabe? Não sei, sinceramente eu não sei dizer porque que fez tanto sucesso Porque assim, é um filme extremamente parado pra mim, sabe? É um filme que não tem muita ação, sabe? Não sei, quando você acha que vai pegar, sabe? Ah, agora vai Caramba, volta aquele marasmo, sabe? Aquela coisa assim, que se arrasta Pra mim é um filme que assim, não tem nada de mais, sabe? É um filme que nem sei porque que fez tanto sucesso Número 4 é um filme que também teve um remake aí Recentemente, eu acho também que foi esse ano Que foi o Poltergast Gente, teve gente que eu vi colocando no Face assim Dizendo que, nossa, que filme Extremamente, sabe? Hum, meio cá, meio lá, sabe? Aquela coisa que parece que tá treinando pra filme de terror Sabe? Então assim Eu, particularmente, achei uma porcaria Número 3, eu já nem sei mais quantos tem desse filme Do 1 até o, seja lá que filme for O 1, o 2, o 3, o 4, enfim Né? Todos, absolutamente todos São todos umas porcarias, sabe? Eu acho eles assim, terríveis Atividade paranormal Sinceramente, eu não sei como é que alguém consegue gostar disso Eu não sei como é que alguém consegue ter alguma Sabe? Algum medo de alguma coisa que acontece nesses filmes Consegue ter essa sensação de Ai, tô doida pra ver o que que vem agora, sabe? Susto, é uma coisa que quase não tem no filme Assim, Atividade paranormal é um filme extremamente parado É um filme que, pra mim, pra terror Sabe? Falta muito Mas falta muito mesmo Então assim, é um filme que eu, particularmente, não gosto Número 2 Uma porcaria Joshua, o filho do mal Gente, esse filme é assim, triste Imagina um filme parado Imagina um filme que dá vontade de dormir É esse, sabe? A história é ótima Até assim, o trabalho mesmo no filme Era um trabalho que dava pra ser assim Dava pra ter momentos de muita expectativa E ele simplesmente, assim, deixa a desejar em tudo Sabe? O filme começa, o filme vai o filme todo O enredo todo, assim Sabe? Se arrastando O filme termina mal Tudo é ruim no filme Tudo Era um filme que tinha tudo pra ser assim Nota 10 E, ó, nota 0 Em primeiríssimo lugar Campeão Assim Teve o número 1 e o número 2 Nem sei se já teve mais Eu acho que nós que parou no 2 E eu acho, assim O O do Borogodó Foi um filme que foi, assim, faladíssimo A bruxa de Blair Cara, aquilo dali é uma porcaria Imagina um filme ruim É a bruxa de Blair A filmagem é péssima A representação é péssima Tudo é péssimo, sabe? O enredo do filme é péssimo Tudo, tudo Absolutamente tudo Não dá pra acreditar que aquilo dali Tenha sido sucesso Não dá pra acreditar que aquilo ali Alguém tenha gostado, sabe? É um filme extremamente parado É um filme extremamente sem nada Sabe? Sem nada Nada mesmo É... Então, assim É um filme que eu, particularmente Pra mim, assim Não dá nem pra assistir É um filme que, pô Nem sessão da tarde não rola Sabe? É um filme, assim Nota 0 Imagina a nota 0 É a nota que eu dou pra bruxa de Blair Se você tem algum filme de terror aí Que você não gostou Que você achou uma porcaria Que falta muito Muito pra ser um bom filme de terror Deixa aqui nos comentários também Vamos trocar uma ideia Comigo é assim, sabe? Quando o filme de terror é bom Eu posso assistir, assim Mil vezes O mesmo filme Eu vou me assustar Nas mesmas cenas Eu vou dizer, assim Uau! Que máximo essa cena! Sabe? Nas melhores cenas Eu vou ficar chocada Eu vou ficar chocada com as mesmas As mesmas coisas É, enfim É... É aquele tipo de filme Que não me cansa Sabe? É... Já tem também Esse outro lado De filmes assim Que da primeira vez Você já fica pensando assim Cara, como é que alguém gostou Disso daí? Né? Como é que foi sucesso Isso aí? Né? Que são esses cinco aí Que eu citei, né? Claro que tem muito mais Tem filmes que, assim Nossa, quando chega no final Então, o final do filme É uma coisa que, assim Nossa, dá vontade de você Caraca, por que que eu perdi meu tempo Vendo essa porcaria? Né? Tem muito filme assim É... Mas eu citei aqui Nesse top 5 De porcarias do terror É... Filmes que tiveram Uma grande repercussão Né? Que a grande maioria das pessoas Assim, gostaram muito Né? Foram filmes de sucesso E que, assim Eu fiquei pensando assim Caramba, será que só eu Que não gostei disso? Sabe? Né? Que que será que aconteceu? Né? Que todo mundo achou o máximo E só eu que achei, assim Hum... Caidinho Enfim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar uma mãozinha aqui Se inscreve aqui no canal Acompanha os próximos vídeos Acompanha aí nas redes sociais Ok? E amanhã eu te espero aqui novamente Tá bom? Um beijo, gente Tchau E amanhã eu te espero aqui no canal E amanhã eu te espero aqui no canal